O vento tocava meu rosto Num sol de final de verão Nas mãos uma rosa vermelha E na boca um rosto de maçã Na pele um bronze bonito No peito a saudade total Do amor que deixou no sorriso Um adeus, um gosto de sal Ai doeu, ai Ai doeu, ai Doeu, ai, ai Doeu Coração agitava no peito No ventre a vontade explodia Girava no meu pensamento O pecado do amor tão divino Deitado na areia macia Sentindo meu corpo tão só Chorei procurando no céu Chorei procurando no céu Uma estrela que tivesse dó Ai doeu, ai Ai doeu, ai Doeu, ai, ai, ai Doeu Ai doeu, ai Ai doeu, ai Doeu, ai, ai Doeu, ai, ai Ai doeu, ai Ai doeu Ai doeu Ai doeu Ai doeu